Tá, e aí, vamos lá? Vai precisar de um supositório. A gente vai perder os fogos, agiliza. Ai, eu quero comemorar a virada na beira da praia. Vamos, é ano novo, eu preciso pular minhas sete undinhas. Vamos, amiga? Ai, olha. Ai, graças a Deus. Vamos. Como assim não deu? Não, não deu. Olha só, tava na beirinha, tava quase saindo, mas eu não consigo na rua. Ai, agora. Mas também, quem é que manda comer aquele mundaréu de coisa? É verdade, eu te falei, precisava comer aquele crepe triplo de lentilha? O hambúrguer com abacaxi. Lombinho com passas, ah, por favor. Mas tava bom. Tá, e agora? Tá. Ai, eu preciso ir em algum lugar, sério, eu preciso. Eu vi uma casa, tava com o portão aberto a hora que a gente passou. A gente entra, tenta arrombar a casa se não tiver aberta, tá? Ela usa o banheiro e a gente vai pra praia. Tá resolvido? Gostei, entro na casa. Pode ser? Beleza, vamos então. Deixa comigo. Acho que não tem ninguém. Não tem, tá tudo... Rapazinha. Consegue abrir. Tá, tá bom. Ai, muito fácil. Alguém tem um grampo? Eu, 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 eu. Isso, isso. Deixa comigo. Ai, ai. Parece coisa de filme. Eu não falei. Ai, eu não falei. Ai, olha que banheiro. Tá aqui. Ai, eu ia pra isso. Eu vou botar um som ali pra gente. Bota. Alguém muito poderoso mora aqui. Ai, eu acho que tá na hora da erva, pessoal. E aí, eu vou botar. Ai, eu vou botar. Bota. Bota. Não, bota. Ai, eu vou botar. Ai, eu vou botar. Eita! Ela vai dar boa! Deixe, ele vai embora. Será? Não, gente. Vai ter que despachar ele. Comida. Eu vou ficar. Com a tranquilidade, minha senhora. Tudo certo? É... O que é a casa do Zezinho? Aham. Então é o seguinte, estou com essa entrega aqui, uma pizza média de calabresa. Gratidão. Opa, desculpa, minha senhora. Eu fui orientado a entregar em mãos. Ah, só para o Zezinho. Só para o Zezinho. É só para o Zezinho. Opa, tudo bem? E aí? Beleza? Porra, demorou, hein, cara? Desculpa, desculpa. É que é o seguinte, a gente estava caprichando quando vi que era o endereço aqui. Pô, o Zezinho, botou até uma calabresinha a mais aí para o senhor. Tá, tá de boa. Quanto é que te devo? Não deve nada. Não deve nada. O seguinte, o chefe falou que é por conta da casa hoje. Ah, ótimo. É isso aí. Vê só, é tão doce aí. Vai cortando lá. Vê, moral, lá. E é isso? Então tá. Saiu bem, hein? Cara, tem que trabalhar, né, cara? Tá bonito, é, pô. Ah, vem me falar de trabalho, cara. Pois é, tu sabe, eu estou aí há horas já, né, irmão? Sim. Quase meia-noite, última entrega agora. Foda. Ah, daqui a pouco é meia-noite, eu vou passar com a família. Então tá, tu tá liberado lá. Até foi interessante tocar nesse assunto de família aí, sim, sabe? Depois que eu saí aí, ninguém me acolheu mais. Falei como que é, né? Pelo horário, é, risco até que eu vou passar esse ano novo sozinho de novo pela terceira vez. Ah, faz parte, né? Mas é isso aí. Segue trabalhando que tu chega lá, cara. Tá? Isso aí. Então tá, bom retorno, te cuido aí. Mas, como assim, tu vai passar sozinho agora? Tá difícil, sabe? Ah, tadinho. Não, quem sabe ele passa com a gente. Sim, sempre cabe mais um, né? É, pizza média. Se precisar, consegue até outra. Ah, então. Bora. Tá, entra aí, vai. Fica à vontade, moço. Vou deixar o cap aqui, né? Quer o mate? Não, 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 parei que isso aí depois que eu saí. E saiu? Tu saiu? É, saí aí, faz pouco. Pô, conseguiu tirar? Tirei, tirei. Cansei, né, cara? Tava... Pô. Agora que eu fiz uma igual, inspirada. É. Pô, sabe o que eu fiz com o Mateuzinho também, né? Mateuzinho... Mateuzinho dá certo, pô. Do estúdio? Estúdio, tô chamando de estúdio, pavilhão agora. Pavilhão? É, pô. Mateuzinho. Mateuzinho é meio mão pesada, mas vai bem. É, não. Dói um pouquinho, mas tudo certo. Tudo dói essa vida, né, cara? Pô, cair aqui pelo mundo. Pô, eu vi que... As tuas já liberaram, né? Pouco tempo, hein? Tirei, tava me incomodando. Espero que eu seja assim também. Ó, tem Deus, né? Isso aí. Não, tirei, comecei a incomodar e eu passei a tesoura, né? Tão fácil assim. É, comigo tu sabe que não tem ruim, né, cara? Sei. Mas tá, cara. Pô, sempre... Tem que te dar um abraço, cara. É. Ah, mas hoje tá na hora, né? Vai ser meia-noite. Oi, lindo. Aí, o champanhe. Essa cara deve tá cheia, né? É, mas... Tá gelando. A gente vai... Aí. Deu. Deu. Ai, foi muito novo. Então vamos. Bora, bora. Quem é esse? Ai. Eu quero muito gente boa. Ele veio fazer uma pizza pra gente. Prazer. Sou Gerson. Tá bem? Melhor pizza da cidade. Ah, pizza? Não. Chega. Ai, eu tô vavia já. Eu não vou tomar prazer. Tá na hora dos fogos? Dos fogos. É. Vamos na praia. A gente vai mostrar agora, ver os fogos, enfim, a galera. Tira pra cima. É. 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 Vamos, vamos, vamos nessa. Vamos lá. 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 Você tá falando sério? O que vai? É o Zezinho? É o que ele quer. O que ele quer? Qual o problema? Exatamente, porra. Tu sabe muito bem o que rolou da última vez que tu saiu. Não, mas agora tem cachorro. Tá tudo certo. Tá bom, mas todo mundo sabe que os dogs estavam aqui também. Os caras vieram aqui, abacalharam o bagulho, pegaram algumas paradas. A gente sabe, tu conseguiu, ó, passar os tre... O que é que aconteceu aqui? Ih, cara, ali é o Zezinho, porra. Onde é que é, cuzão? O que vocês estão fazendo na minha casa, porra? Ô, Zezinho, é o seguinte, ó, tranquilidade na quebrada, viu? Sabia entregar pizza, tá tudo certo. Sem problema nenhum, ó. Essa é a saborizada que fez essas merda aí, ó. Ô, Zezinho, tudo bom? Desculpa por dar o seu... Aí dentro dela, tá? Ah! O que você tem nessa bolsa aí, porra? É só absorvente. Sabe o que é, moço? É que a nossa amiga, ela tava muito ruim na barriga, e daí ela precisava usar o banheiro, a gente entrou na sua casa só pra ela usar o banheiro. Não, fui eu. Não foi. É um mate? Eu sou nem cagada. Desculpa, moço, eu... Eu fui... Eu usei esse banheiro aqui, e a descarga tava entupida, mas eu já ganhei uma baldada de água, foi tudo embora e tá tudo ali. Você fez o quê? Eu já ganhei uma baldada de água e tá tudo ali. Aonde? É aqui. Que merda que vocês têm na cabeça, porra. Você sabe por que o nome do cara é Zezinho Encanador? Não. Encanador, porra. Porque ele guarda os bagulhos dentro do encanamento, caralho. Claro, não dá pra... Pô, o seguinte, eu vou dizer, ó, piedade de nós, tá? Mas é o seguinte, porra, é tudo com eles aí, porra. Vocês não dêem um passo daqui. Não dê um passo daqui que eu vou ver a merda que vocês fizeram! Meu Deus! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.